Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 10 do 9 de 2024. Vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. A galera nova entrando no canal, tinha gente ontem na live que era nova no canal. Esse vídeo ajuda a compreender como funciona o canal e também, assim que você entra no canal no YouTube, ele é aquele primeiro vídeo que abre. Então vale a pena assistir só para ter uma noção de o que tem disponível no canal. O link para a lojinha do canal também aqui embaixo. Lembrando, portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, aba comunidade do YouTube, feed do Instagram e as análises. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume muito fraco. A gente tem, esperando, imagina o IPCA que sai daqui a pouco e por aí vai. Acontecimentos, a gente tem o PIX superando novamente recorde de transações diárias, continuando a se consolidar como instrumento financeiro extremamente relevante, que, diga de passagem, deve ajudar na derrubada das adquirentes ali. Tem um estudo recente sugerindo que deve ultrapassar a compra com cartão de crédito em e-commerce a partir de 2025. A Zemp, concluindo o aumento de privado de capital, 77,7% de subscrição, um pedaço considerável, uma parcela considerável nos 3,42%, gerando para a operação 349,6 milhões, 350 milhões basicamente de capital novo, que deve justamente azeitar a operação, permitindo redução, melhoria na estrutura de capital, que não era um problema, mas melhoria na estrutura de capital, e viabilizando expansões maiores, como a possível compra da Starbucks, a possível vinculação com a Subway, Outback também possivelmente. Então a gente tem justamente uma injeção de capital para viabilizar a dinâmica imposta, colocada pelo Badala, num direcionamento de expansão mais agressiva. Vejo o andamento como positivo, vejo a injeção de capital como algo interessante. O debate da Câmara versus o Trump é hoje, se não me engano, 10 horas da noite, mas aí o horário lá, como é nos Estados Unidos, tem que ver ali fuso, mas eu acho que é 10, 11 horas da noite, alguma coisa assim. Eu, obviamente, vou estar acompanhando, estou bem curioso para ver. É muito mais aqui uma questão de, obviamente, afeta o cenário eleitoral, mas eu vou assistir muito mais do tipo Pipoca e Guaraná, curiosidade, do que propriamente com uma avaliação específica por causa disso, com base em geopolítica e por aí vai, certo? A avaliação é bem mais extensa no que tange dinâmica política americana, mas que vai ser um evento para assistir, vai. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Azul, Açaí, Alpargatas, Alpa 4, Zemp, Neogrid, Multi, Cogna, Edux e Melnick. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo chamando a atenção mais tarde, aí no meio do dia, certo? Lá pelas duas, três horas da tarde. E também no Seleções, aí mais tarde ainda, com as melhores partes ali da live de ontem. Diga de passagem, a live está cada vez mais agitada, divertida, estou amando. Muito obrigado pela presença de todo mundo que participou, sempre ajuda bastante ter aquela demanda de questionamento que me ajuda justamente a conseguir explicar mais coisas e expor mais conhecimento. Valeu galera, beijão!